A CIDADE NO BRASIL Aqui alternar as motas com o equipamento de motas para o inverno E aqui trago-vos umas proteções de mão, como vocês veem, desachado Muito simples também Nada de especial, por assim dizer Mas uma coisa bastante básica Mas com uma excelente proteção Eu penso que vocês vão conseguir ter aqui a perceção Do quanto forrado é este proteção de mãos E aqui a zona de parte onde entra a manete e o punho Em neoprene também Para poder facilitar aqui o encaixe do punho e da manete É muito simples Como vocês veem Ele traz, além do nome da chave Esta zona toda é refletora Virada para a parte de fora Tenho aqui este encaixinho para ficar Na maioria das motas que têm os tacos de guiador Então encaixar aqui e fixar De forma a não sair do sítio E tornar mais seguro o encaixe Tenho aqui também este Para colocar, se for preciso, no espelho Para segurar Ou seja, para fazer aqui um suporte mais fixo Ao fim e ao cabo E assim podendo dizer E portanto É muito quente Bastante simples Como vocês vêem Entrar dos dois lados para fazer o ajuste melhor Traz aqui este saquinho Se quiserem guardar Traz as instruções Traz um livrozinho de instruções também Como é que se coloca Para tornar muito simples Mas isto também é tão simples de colocar Que vou-vos dizer que qualquer um de nós Leigo na matéria Consegue chegar à moto E colocar sem problema nenhum Portanto, muito simples Muito fácil Mas muito eficaz Para com o frio Valor desta proteçãozinha 49,90€ Temos cá Se vocês quiserem vir Ver como é que é Até se quiserem colocar Para ver como é que fica Também podem Como é óbvio E quem anda aí Durante o inverno Sabe perfeitamente Que isto vai dar um jeitasse tremendo E é aqui mais uma possibilidade Quem não quiser andar com luvas Por assim dizer Protege mais que qualquer coisa Claro que a luva dá sempre um jeito E faz todo o sentido Mas quem não gosta de andar de luvas Aqui uma proteção Simples E então Pelo menos aquece E não deixa de arrefecer Completamente as mãos É uma possibilidade Já sabem Está cá para vocês verem Para vocês Se quiserem Meter na moto E Verem como é que fica Se gostam ou se não gostam Bem Por hoje É tudo em termos de equipamento Que eu vos queria mostrar É simples Uma coisa Não se esqueçam Vá lá Se quiserem fazer Acerca Ou dar opinião Acerca de um modelo destes Que tenham na vossa moto Façam um vídeo Mandem para cá Deixem a vossa opinião Acerca do equipamento Acerca da Da vossa moto Deixem a vossa opinião Vamos criar aqui Uma base de dados Dos subscritores Com as vossas motas Digam-me O que é que acham Da vossa moto O que é que poderia melhorar O que é que poderia ter E o que é que um cliente Possível Que queira comprar uma moto Igual à que vocês têm Poderia ter Ou poderá Ser a moto ideal para ele Deixem ficar o vosso O vídeo Com essas informações Mandem aqui para o canal Deem uma indicação E eu Colocarei aqui também Para todos verem E terem uma ideia De um modelo em si E não ser só eu aqui A dar Indicações Acerca dos modelos Seja ele Dos modelos que eu cá tenho Na loja Ou não Mesmo não sendo modelos Que temos cá na loja Vocês podem dar a vossa opinião Para ficar registrado também No canal E eu coloco sempre Na pasta Que vamos criar aqui Para isso Fiquem atentos Porque já temos aí Um ou outro vídeo Para vos mostrar Portanto O canal Está a crescer E conto com vocês Para também dar o apoio Nesse sentido Bem Por hoje É tudo Fiquem bem Fiquem seguros Até ao próximo vídeo